E aí turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na Avenida Paulista, hoje dia 16 de junho de 2024 e mais uma vez a Paulista aberta para os carros, hein? A Paulista que costumeiramente fica aberta para os pedestres hoje mais uma vez aberta para os carros, o trânsito de veículos funcionando normalmente por aqui e veja só as pessoas nas calçadas aqui da Avenida Paulista, tanto desse lado como do outro muita gente por aqui e surpreendentemente a Paulista aberta mais uma vez para os carros isso diminui um tanto quanto a atividade dos cantores de rua que são a principal atração aqui da Avenida Paulista tá aí a gente vai caminhando aqui pelo cantinho do meio fio para mostrar para vocês, vejam só como é que está ali do outro lado da Paulista, as pessoas nas calçadas porque a Paulista está aberta para os carros surpreendentemente já há algum tempo a Paulista vem abrindo para os carros, não está abrindo para os pedestres isso dificulta um tanto quanto, como falei, a atividade dos cantores de rua a gente vai se movimentando por aqui, eu estou na altura da Brigadeiro Luiz Antônio um pouquinho depois da Brigadeiro, já me aproximando da Alameda Campinas e as pessoas vão por aqui pela calçada porque os carros tem atividade normal, circulam normalmente aqui pela Avenida Paulista e está aí para vocês dos quatro cantos do Brasil como está hoje a Avenida Paulista nesse 16 de junho de 2024 16 de junho de 2024 muita gente, mas muita gente mesmo aqui na Avenida Paulista, volto a enfatizar mais uma vez o outro lado ali as pessoas nas calçadas aqui da Avenida Paulista, já há algum tempo ela não abre por conta de algumas manifestações não abre o que eu digo para os cantores de rua que é a principal atração aqui da Avenida Paulista e ela fica assim, aberta para os carros então muita gente tem curiosidade ah, a Paulista abriu, como é que ficou a Avenida Paulista e está assim, vou mostrando para vocês aqui em loco a Avenida Paulista está aí a Paulista aberta para os carros hoje e as pessoas vão aqui circulando e se movimentando pela calçada aqui da Avenida Paulista e eu vou mostrando aqui para vocês domingo ensolarado na cidade de São Paulo 1 hora e 46 minutos 27 graus de temperatura é assim que está, a Avenida Paulista hoje está aí a Paulista para vocês nesse 16 de junho de 2024 as pessoas circulando e se movimentando pelas calçadas no momento em que nós estamos nos aproximando do prédio da Gazeta Fundação Casper Líbero Paulista hoje volta a ressaltar mais uma vez aberta normalmente para o trânsito de veículos é, ela que costumeiramente todos os domingos a partir das 8 da manhã até as 16 horas fica aberta apenas, então, somente para os pedestres e hoje por algum motivo, pelo menos nesse ponto nesse trecho aberta normalmente para o trânsito de veículos mas já estou vendo, já estou conseguindo ver lá adiante o desvio que está sendo feito para os carros e aí ela fica aberta parcialmente para as pessoas estou vendo já ali na frente no momento em que nós estamos nos aproximando do shopping cidade de São Paulo e ali, ó, exatamente um desvio está sendo feito essa parte aqui normalmente ela fica aberta para os pedestres mas hoje, por algum motivo está aberta para os carros para o trânsito de veículos só a partir da Alameda Campinas ela fica aberta para os pedestres esse é o cenário aqui hoje na Avenida Paulista, exatamente deixa eu chegar um pouquinho aqui, ó para mostrar para vocês é exatamente a partir desse trecho a 1 hora e 48 minutos ela fica aberta para os pedestres está aí para você a partir desse trecho ela já fica aberta para os pedestres é isso